Chegou aquela atualização, será que os spoilers estão todos corretos de acordo com o Cavatron? E também saiu a versão 2.0 da nossa parte da Dicoruja agora com o gameplay. Então sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de canal do Nendis, Sankseya Awakening. Bora conferir então a primeira parte do vídeo que vai ser referente à atualização do servidor global. Depois eu vou mostrar pra vocês como é que ficou a parte da 2.0. Então, bora lá. Primeiro temos aí o banner do Afrodite Divino. Lembrando que esse banner estará disponível a partir das 10 da manhã. E já tem um vídeo aqui no canal de guia de gameplay do Afrodite Divino. Se você não viu, com várias dicas eu vou deixar aqui nos cards pra vocês, beleza? Os próximos eventos, o Caça ao Tesouro, beleza? Que ao invés de uma skin tá dando um Cosmo Dual Speed, que eu não acho uma troca tão legal assim. Mas, enfim. Então é isso daí. Teremos a Roda da Infortuna. A gente vai tentar os dois eventos nesse mesmo vídeo, né? Temos aí a nova Benção de Renascimento. E também a Compra Privilegiada, que é o evento Patreon, a Compra Privilegiada. Esse sábado vamos ter aí também o Showmatch do Afrodite Divino. Olha só. Veio... Deveria ter vindo semana passada, né? Mas veio depois do Jamial. Enfim, vai ter aí o Dunk, que deve apresentar, dos BR. Então, bora lá no canal do Dunk. Ele deve passar essas informações também, né? Mas é sempre o mesmo horário. Se eu não me engano, é 11 da manhã, né? Aqui, servidor A, 11 da manhã. Não sei se esse é o horário, já é o de Brasília também. Sabadão. Então, vamos lá. Referente ao mercado. No mercado, não encontrei nada, assim, de interessante. Além dos eventos Patreon, que temos aí, igual do Caça-Tesouro, para pegar essas rosas escarlates também. E eu não vi nada baratinho, assim, que vale a pena dar uma adquirida também. Deixa eu ver só se a Loja Estrela vai dar aquela atualizada hoje. Deixa eu dar uma conferida aqui. Dia 17. É, hoje a Loja Estrela vai atualizar. Então, quem não tem a skin da Atena, olha, uma boa oportunidade de skin com o preço de uma skin S, né? Eles nem atualizaram o preço aqui, se eu não me engano. É, não atualizaram o preço. Então, ótimo. Uma saurinha também. Quem não tem ela aí com sua skill 2 nível 5, vale muito a pena pegar. Tá certo? A benção do renascimento. Vamos dar uma olhada aqui nos cosmos que temos hoje em dia. Se tem um cosmo novo. Tem um cosmo novo aqui? Não tem um cosmo novo aqui. Cadê? Tem aqui, ó. Espírito da Função. Esse aqui é o cosmo novo? Deixa eu só confirmar. Acho que é o cosmo novo, né? Espírito da Função. Vamos lá. Se for o cosmo novo, vale a pena aí dar uma corrida atrás dele, ó. Ataque Cosmo. Perfuração. É a oportunidade de você pegar mais cosmo novo sem SS, né? Porque aqui, com gold, nós no mercado só conseguimos pegar por... Como é que fala? Aqui, ó. Por gold. Até apareceu aqui, tô falando. Por gold. Parece aqui. Mas SS é só diamante. Então, é a oportunidade de você pegar esse cosmo SS Dual Speed para o seu atacante cosmo para ver se você vai gostar ou não. Eu acho que vai ser melhor aí, mas para um personagem ou outro deve ser interessante também, tá? Aumentar aí a perfuração. Eu não vi ninguém testando ainda. No caso, esse aí seria o cosmo que mais chama atenção, né? Além dos demais cosmos vermelhos e amarelos usados, eles sempre são as piores opções aqui. E Vibra de Chipz Dual Speed não é uma coisa tão interessante. Dentro de Leão também não é um lendário tão legal. Então, os cosmos vermelhos ali são a melhor opção, né? Pelo que parece aqui. Continuando, vamos então aqui na festa do castelo dar uma conferida nos eventos que temos essa semana. Então, continuando aí a aprovação da caçada, o caça-tesouro tá lá no... Como é que fala? A troca limitada? Cadê a troca limitada aqui? Troca limitada? Nem sei onde tá a troca limitada. Cadê a troca limitada? Vamos lá. Total gasto, vocação, reembolso, treinamento, venda, empore de gêmeos. Então, vamos pegar aqui, ó. Vale só pra pena. Hoje à noite vai ter o vídeo de sumos aqui também, né? Óbvio. Vamos tentar dar uma flopadinha aí na nossa conta. Então, vamos tentar também pegar aqui alguma coisa. Então, aqui é o volume de habilidade. Ó, o cosmos Dual Speed. Temos o volume de habilidade aqui. E temos também outro cosmos Dual Speed. Então, tá bem tosco, né? Mas, enfim. Vamos tentar aqui a sorte. Se vai rodar aqui na minha conta secundária. Não veio nada de interessante. Veio cinco coisas do vontade, né? Aqui. Não era o que eu queria. Aqui eu quero fragmento de Libra Azul. A única coisa que eu quero é fragmento de Libra Azul. Veio o bausão. Essa aqui é a minha conta secundária. Então, o bausão aqui é bom. Né? Porque na minha conta primária é que não é bom. Porque eu só preciso do Shura lá. Então, não veio nada aqui. E outro bausão. Então, ok. Ok. Não veio o fragmento de Libra Azul. E vida segue. Essa aí é a minha sorte no Caçou Tesouro. Você conseguiu alguma CS? Deixa aí nos comentários. Que, normalmente, tem vários vídeos que ninguém deixa. Eu acho que ninguém tá pegando. Então, temos aqui o Brotos Destuídos. Que é o modo história do Afrodite. Que é uma história bem bacana. Quem viu o reboot aí do Cavaleiro do Zodíaco. O 3D. Vai lembrar de uma ceninha. A ceninha do Mu e do Aldebaran. Que tem no reboot 3D. Então, eu gostei demais desse modo história dele. E hoje eu vou ver em PTBR. Fazendo aí a masmorra deles. Vai pegar a rosa tricolor. E trocar aqui. Pra pegar os pacotes de diamante e de flores também. Recrutamento de camarada, né galera? Recrutamento de camarada. Eu acho que não dá pra vocês usarem a última conta, né? Que vocês fizeram aí o recrutamento de camarada. Se não me engano, tá dando 3 semanas. Então, fica ligado. Porque você pode perder aí o benefício do recrutamento de camarada. E se você tá querendo gastar dinheiro com o jogo. E não sabe com quais eventos participar. Eu vou deixar o contato do nosso Lemon, né? Que ele faz... Doa não, né? Ele empresta contas camarada. E faz o evento camarada. Pra quem contratar o serviço dele. Então, se você tá pensando aí em participar de algum evento cash. Ele tem contato lá com o nosso amigão Lemon, tá? Vou deixar no comentário fixado o contato dele. Que aí você poderá pegar aí todas essas recompensas aqui. Dois fragmentos de livrado do diário. Um upskill aqui no final e um murmuro. Então, são 10 gemas, né? São recompensas bem da hora. Então, dá uma colada lá. Faz o orçamento com ele. E verifique se ele tá com alguma conta camarada disponível também, né? Porque tem esse lance. A Roda da Infortuna. Vamos tentar a nossa sorte aqui, né? Das 3. Ó, vontade. Agora vai ser Cosmo. E depois Amizade. Vamos ver se vai dar certo isso daqui. Cosmo. E agora Amizade. Ó, melhor, melhor. Veio 3 gemas. Porque Amizade não vale muito a pena não. Então, tem isso daqui, né? Muitos jogadores pretendem deixar o Afrodite aí com treinamento full. E vale a pena, né? Esse daqui, se você tá pensando em investir no Afrodite Divino. Você vai caixar também. Então, é quase o preço de um Libra Azul aqui. Porém, você vai ter essas recompensas adicionais. E pegar um upskill de um personagem que você já iria upar. Mas lembrando, se você participar desse daqui. Não upa o Afrodite total, né? Deixa você pegar o volume de habilidade. Não seja ansioso. Senão, você fica com o volume de habilidade sobrando aí. Então, no Reparo de Gemas, nenhuma novidade. Que nós temos aqui é o Caça de Zoro. E, pra quem for dar tiro no Afrodite, que é a maioria de vocês, que eu tô ligado. Tem aqui a troca por 45 gemas também. A venda especial, que é a tal venda privilegiada. Então, quem é cacher, poderá comprar aqui, ó. E tem aqui, ó. 5 fragmentos de Libra Azul por R$35, né? E a cópia do Afrodite aqui é bem mais interessante, né? Você vai pegar aqui, acho que é R$140, né? Caro, né? Mas vai ter mais uns fragmentos de Libra Azul. Mais gemas avançadas. Muita extraia e upskill. Não é aquele custo-benefício tão interessante assim, mas enfim. Vamos lá. Treinamento do Afrodite, né? Disponível aí. Nossa! Deixaram o Afrodite lá no canto. Atrás do texto. Ele tá tímido, né? Nesse banner aqui, mal posicionado do evento. Então, você tem até terça-feira. Pra caso você pegue o Afrodite e faça os up dele de level, de upskill. Você terá essa restituição também, né? Muitos aqui, tô ligado, vão querer participar. Missões extras aqui, nada demais. Invocação temática, lembrando, a partir das 10 da manhã. E hoje é tarde, vai sair o vídeo de sumos aí do canal, tá? Subindo de reembolso. Mais missões extras. E acabou. O acesso missal de 14 dias. Então, essa aí foi a atualização do servidor global. Sem pacote de diamante também. Porque não teve atualização hoje. Agora, nós vamos conferir o buff da partida que tá bem tranquilo. Tá bem tranquilo aqui. Referente ao texto dela. A partida. Ela foi adicionada ontem, né? Eu falei do vídeo da partida. Cadê? Esse aqui, não. Como eu vou deixar meu Afrodite Divino? Eu vou deixar esse vídeo nos cards. E o porquê que eu vou deixar os upskill dele. Mas ontem, teve aí o CR do Caim. Que eu estou muito hypado. Pra despertar ele, com certeza. E teve aí o texto do buff da partida em notas de atualização do servidor chinês. Eu não consegui mostrar somente o texto. Agora eu vou conseguir mostrar. E se vocês quiserem mais informação da partida aqui do canal. Eu ainda tenho um vídeo de jogando com ela o que eu achei. E também do guia de upskill. Todos esses cinco vídeos. Eu deixarei aí nos cards pra vocês. Beleza? Então, a partida recebeu um buff aqui na sua segunda skill. E vocês podem ver que a partir do level 4, ela tem um novo texto aqui. E esse texto é o que? Ao utilizar a sua skill 2, ela ganha imunidade. É. Ela vai ficar imune de acordo com o que saiu nas notas que a gente não conseguiu conferir. E eu não consigo conferir aqui em gameplay. Porque, né? Preciso que o inimigo me controle. Ou os inimigos utilizem. A parte do vídeo que está saindo até um pouquinho mais tarde. Hoje que eu fiquei uns 10 minutos existindo pra ver se alguém usava partida. E ninguém estava usando. E aí, eu pensei... Como eu vou apresentar isso? Porque está difícil. Então, vamos lá. Olha como eu vou apresentar. Porque agora eu fui... Eu fui fora da caixinha, galera. Fui fora da caixinha. Está vendo esse homenzinho, fortezinho na Saori e também no Lune? Por que só eles... Esse é eles dois que tem. É porque só eles dois que tem imunidade. Então, eu vou aplicar o homenzinho também na partida. Pronto. O homenzinho feito aqui, ó. Igual o da Saori. Igual é o do Lune. Que é o nosso buffer. E eu acho que eles alteraram o olho também, né? Aqui, eu não lembro do olho dela estar tão estiloso assim. Tão visível. Eu acho que era mais apagado anteriormente. Se vocês verem o vídeo anterior, né? Eu acho que o olho dela estava diferente. Então, ela teve um buff de estética também. Nossa, o olho dela ficou muito visível mesmo, cara. Tipo o olho do Tanato. Assim, é para todo mundo ver que o alvo está marcado. E esse aí, então, é o buff da nossa partida de coruja. Porque na tradução ficou, tipo, imunidade imunológica. Tem a ver com a imunidade, né? Mas por que tinha que ter aquele imunológico para a gente ficar confundido? Então é isso, galera. Esse aí, então, é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham curtido aí a atualização. A atualização está bem... Mé, né? O lance da atualização mesmo. O hype é o Afrodite Divino. Hoje à noite... Eu ia postar o Afrodite Divino com o Deftor, mas vai sair o vídeo de sumos, né? Então, vamos ver o que vai acontecer aí. E é isso, galera. A gente talvez saia aí amanhã só adiando esse vídeo do combi do Afrodite Divino. Porque é a vida. Vamos ver também como o Afrodite Divino vai ter o seu desempenho lá no Servidor... No Campeonato Jamiel. E a gente se vê, então, no próximo vídeo. Comenta aí se você gostou desse buff da partida. E comenta aí também o que você achou da atualização, né? Ficou... Mé, mais ou menos... Quantas estrelas você dá para essa atualização? Gostaria de saber. Aguardando o Yato chegar no Global. Valeu e fui! E aí